Gente, essa dica é horrível. Ah lá, é aqui! Mas eu não consigo chegar lá. Ih, tomei spoiler, tomei spoiler. Tomei spoiler, tomei spoiler. Um tá no cemitério, chat. Um tá no cemitério. Tomei spoiler, tomei spoiler. Tomei spoiler, tomei spoiler. Tomei spoiler, tomei spoiler, sem querer. Mas é que eu vou precisar... Eu não tenho, né? Eu preciso de alguma coisa. Não é teu pai! Ah, eu vou precisar da chave da cripta, né? Porque é onde morreu o Raimundo Churusbungo. Eu esqueci o nome dele. Ó, um tá aqui. Só que pra isso, eu preciso... Dar uma forma de atravessar. Mas eu não sei atravessar. I can't reach it. Ah, pela praia aqui. Dá pra chegar pela praia, hein, mano? Mas como que a gente vai meter pela praia? I can't reach it. Para o barco ali na praia, irmão. Para o barco aqui na praia pra mim, não. Faz essa. Tem como não? Cate, eu tenho que vir aqui, ó. Como que eu vou aqui? Aqui. Eu tenho que vir aqui, ó. 38... 38,89. Às vezes... Não, não, não. A gente vem aqui. O cemitério não vai dar pra eu pegar o bagulho. Daí você vai perguntar, por que, senhor Allan? Não dá, mano. Entendeu? Pô, mas essa parte aqui tá hardcore, hein, meu? Não dá pra ir pra lá, mano. Chate, não sei o que eu tenho que fazer, mano. Agora pegou de novo, tá? Eu tenho um serrote. O que eu vou fazer com a porra de um serrote, mano? Eu tenho uma flaca de cuidado com o papagaio. Eu tenho a porra de um espelho. Eu tenho uma buzina de navio, mano. Eu tenho uma pena. Eu tenho um órgão pra tocar. Eu tenho um lencinho. Difícil, mano. Difícil. Vou ter que meter um H, Chate. Eu vou ter que meter um H. Eu vou ter que meter um H. Não tenho outra explicação. Eu vou ter que meter um H. Eu vou na... Não, 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 não. Volta, volta, volta. Eu vou na loja de... Ah, eu tô pensando. Ah, eu tô pensando. Vamos ver aqui. Ei, bem-vindo de novo. Poderia me mostrar esse cauchão de novo? Tudo bem. Como que eu vou trancar esse cara no cauchão, mano? É um... Averagé 60-gallon caucho. Isso tem o full 75-gallon que você precisa de um unsightly bono ajuste. Poderia me mostrar como é? Não, não. 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 Mano, como que eu fecho o cauchão dele, mano? Poderia me mostrar esse cauchão de novo? Dino, vai lá pelos bits. Quem diria que logo uma letra com um passado tão triste envolvido fosse a sua esperança no game? Por quê? Nunca mais fala isso, Dino. Você nunca mais fala isso. Verdade? Feel free to join me! There's room for both of us. I could just stay in here all day. I'm no magician. If you should ever need to turn in your grave, you could in here with comfort and ease. I don't want to polish that. Even though it is used, you'll notice it still has that new coffin smell. Are you still out there? Hello? See the world. Cara, como que eu vou trancar esse cara Na porra do caixão, mano Caralho Como que eu vou trancar Que que é isso? Verde que apareceu Ah, se não eu até já sabia, né Chat, estamos num Estamos presos Estamos presos, estamos presos no jogo Não tenho o que fazer Não tenho o que fazer, eu estou preso Você está falando com mim, garoto? E quais são os propósitos de esta canina? Eu assisto a lua E quando o voo de caixão chegar Eu vou atirar esta canina Diga, o avião é três dias depois Hum Que tipo de mishaps foram lá no treinamento? Nossa, mano Olha o símbolo da LucasArts Eu vi ali na direita, né, do caixão Eu vi, mano Será que tem... Mano, não, foda-se Olha lá, como que eu vou ganhar competição de cuspe, cara? Eu preciso de itens pra cuspir melhor Não tem como eu ganhar Ou só com esse grog já dá Olha lá, você tem que fazer um drink bem forte pra... Era isso que eu ia fazer, chat Eu tenho que ir lá no bar Eu lembrava, eu sabia disso Eu sabia disso, tá? Eu só meti um Hzinho ali pra confirmar Mas é isso mesmo, é isso mesmo Era, 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 era Eu vou lá no bar Mano, eu não vou treinar esse jogo nunca, mano É moral, é muito difícil, cara Porra, mano Isso Moral, mano Drink bem forte, estilo sua limonada Pois é, esse papo foi isso mesmo Fizeram na minha limonada, mano Ó, a gente cola aqui Eita porra, é o Jojo Ai, quem falou que não tinha pirata nem macaco, mano? Ele é cute Eu não quero disturb ele Não, obrigado Muito muito memória de memória de piano lessons Excuse me Yeah, boy? Grog, please I'll need to see some ID for that Will you accept a temporary library card? Let me see it Is Guybrush a French name? No, actually, it's a fictional name Oh, alright Can I get you that drink now? Yeah, I could really use it Name your poison What do you got? Well, we have some specialty drinks here Mas qual que vai ser o foda? Yellowbeards, baby Bloody stump And blue whale Cara, ver um cotoco sangrento deve ser bom, né? I can't Chainsaws out of gas Hahaha Hilarious Yeah, I cracked myself up That'll be one piece of eight Okay Here you go And here's a complimentary crazy straw We give them to all new customers We give them to all new customers We'll probably win Bartender, give me a drink Name your poison Eu vou querer agora um bebê do Barbaloira Yellowbeards, baby Well, you can try, but I don't think nature's on your side Hahaha Caralho, como esse cara é engraçado, né? Please Hey, I have to crack joke It's a union thing That'll be one piece of eight Okay Here you go Ah, vê mais um Bartender, give me a drink Name your poison Vai ser um baleia azul Mix me up a blue whale Sorry Blender's not big enough Ah, but seriously That'll be one piece of eight Okay There she blows Nice place you have here Pronto, pronto, pronto See ya Tá, agora o que eu faço com esses drinks? Nossa, agora eu fiz um drink Insano, né? Misturei tudo Será que vai ser bom esse? Dá pra botar isso aqui? Ah, não Mano, eu espero que seja isso Senão Vou ter que pegar os drinks Tudo de novo, mano Nossa, que dificuldade Cara, o Alan do passado Charles, posso falar a verdade? O Alan do passado Ele não era inteligente Ele com certeza Tava com o álcool frio aberto 100%, 100% Sightseeing O que foi isso? 100% Did I hear somebody swallow? Well, let me drink a part of it O que foi isso? Did I hear somebody swallow? Captain Lugie is in the house Não fudei o H, mano Ah, acho que não adiantou o drink, mano Vou meter um H Vou meter um H Cara, como que um ser humano normal? Não, tira essa porra Tira essa porra da minha cara Como é que eu ganhei essa merda? Ah, eu Me Porra, eu tô metendo certinho, mano Mas tá faltando consistência, mano Tá faltando consistência, mano Mas porra, que que eu tenho que ganhar essa competição de cuspe? Eu nem sei o que eu vou ganhar, mano Tati, mas nem a dica tá me ajudando agora, mano Olha lá Ganha a competição de cuspe Tati, eu vou ganhar como? Tati, as dicas desse jogo são muito ruins A do primeiro em francês era mais Era melhor Sightseeing É um bom bebê e um pão de cedo Sunked galions Eu vou me machucar nas paredes Eu vou me machucar nas paredes É uma bota reciclável plástico de Nier Grog Eu vou apenas beber parte disso Sightseeing Veja Eu vou apenas beber parte disso Sightseeing Eu não gosto de misturar minhas drinks assim Sunked galions Cruzes É uma dica, não um walkthrough Não, mas é uma dica ruim, mano Não, não dá pra eu ganhar ainda, eu acho Ele não quer dica, ele quer resposta Que dica é muito difícil, mano Um, dois, dá uma mexidinha boa Dá uma puxada, outra puxada Prepara aí Ainda não entra na minha cabeça as mãos É, sabe, a mão vai entrar na tua cara se você continuar falando absurdo de mim, não vai entrar na tua cabeça Me poupe, né, mano? Vai me desmerecer, velho Ventão Eu vou ter uma cotovelada, hein, mano? Me poupe, velho Chate, tô preso, mano Tô preso, não sei o que fazer, mano Essa cabecinha de limão Detém, eu vou espremer Para, mano Mas se não, eu vou te denunciar por ameaça, mano Tá, tá tudo gravado aí no chat We can't go there, man That's the forbidden ovoi Chat, não sei o que fazer Não sei o que fazer Tô preso, tô preso 100%, 100%, 100% O jogo fala pra eu ganhar competição de cuspe, mano Mas, eu não sei ganhar competição de cuspe Esse é o problema Eu já tenho o necessário That didn't do muito That didn't do muito I don't want to suck that One of my favorites Meu Deus, eu caguei na cagada Isso deveria fazer Claro que eu não vejo nenhum canto Ah, eu não entendi Por que o cara saiu de lá E o que isso mudou pra mim Don't let this grass wither up and die False alarm Captain Lugie is in the house Merda Spit away You can do it, man Well, no records here Looks like third place Eu só ganho em terceiro lugar, mano Now, how about the rest of you? You think spitting is gross? Urgh Okay, now, who's gonna be next? Eu Tem que misturar as bebidas certas? Captain Lugie is in the house Não, eu não sei as bebidas certas Essa é a questão, mano Né? Spit away Woo, you can do it Woo, you can do it Better not blow it, man At least he's consistent Looks like third place Catch, não tá dando, mano Não tá dando Tá errado Tá errado Tá errado Tá errado E por que que esse cara Quando eu toco a sirene Ele vai correndo lá, mano? Ele sai louquinho pra ver o barco do correio, mano Olha lá, olha lá Ele sai correndo pra ver o barco ir no correio I'm not stupid enough to fall for my own trick I'm not stupid enough to fall for my own trick False alarm As I was saying Cheap? With everyone watching? Come on, don't be shy Let it fly Turn a disgusting habit Into a prestige winning skill Calma! Troquei a corrente de lugar, hein? It's all paid for by Booty Island, Parks and Rec Oh, me, me, oh, me, me Troquei os negocinhos de lugar, me... Nossa, eu vou ganhar? Captain Boogie is in the house Não sei, mano Ah, ainda tamo no segundo Ainda ficamos no segundo Tá, fizemos uma play Ai, ai Nossa Fizemos uma boa Nem roubando Isso que é foda, mano É que acho que meu drink tá errado, mano Mas, cara, qual que eu não sabia qual que é o drink certo, tá ligado? Quais a chance de eu misturar o bagulho certo, mano? Será que tem que ser verde o drink, mano? E aí Hey, spitter, 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 spitter Hey, spitter, spitter, spitter Hey, spitter, 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 spitter Come on, spitter, spitter, spitter At least he's consistent Looks like second place A gente precisa pegar o drink certo, eu acho, mano. Talvez o drink verde pra combinar com o gorfo, mano. Mas como que eu vou acertar o drink verde, né, mano? Jogo antigo, Alan. Infelizmente, base de tentativa e erro. Tô ligado, mano. Tô ligado, mano. Tô ligado. Putz, mano. Difícil, né? É muita tentativa e erro, né, mano? Ainda mais eu, que não tô acostumado a errar, né? Isso que me frustra, né, mano? E sabe o que me frustra? Que eu já terminei no leio, mano. Isso que é o pior ainda, mano. Na moral, velho. Tá, eu vou comprar os três de novo. Isso que é mais foda pra mim, mano. Vou comprar os três de novo. Eu acho que tem que ser um gorfo verde, mano. Yellow Beard's Baby. That'll be one piece eight. Ok. Here you go. Qual que eu tinha misturado da última vez? Eu misturei os três, né? Name your poison. Give me a bloody stump. That'll be one piece eight. Ok. Here you go. Martender, give me a drink. É como se ele estivesse jogando a primeira vez. Lógico que é. Mix me up a blue ale. Eu vou meter um baleia azul. That'll be one piece eight. Eu misturei da última vez. Ok. Nice place you have here. Well, see ya. Meu Deus, calma. Tem muito mais cor. Ah, não. Esse daqui é o errado, né? Tá. A gente misturou. Se eu misturar... Ele ficou azul. Não, ficou amarelo. Laranja. It's an orange drink and a broken glass. It's an acquired taste. I already have a drink like this. I'll just put them together. O cara misturou tudo, mano. Ah, o marrom é o errado. I already have a drink like this. I'll just put them together. Excuse me. Será que ele fala alguma coisa se eu acertar, mano? Esse que é problema, né? Pegar todos de novo. Calma. Às vezes nem é verde, né? Basta pensar. Não, não faz sentido, cara. Não é pensar isso daqui. Isso daqui não é uma prova de matemática. Isso daqui tem todo um processo criativo de... De acertar o drink do gorfo, mano. Né? Talvez se eu colar na Bleebles e na Tecas, mano. Nossa, Chaz. Vocês estão perdendo um monte de mensagem, mano. Azul e verde? Nem existe verde, cara. O verde é o que eu quero criar, mano. Ai, mano. Tá, eu misturei. O vermelho e o amarelo ficou laranja. Cara, tem que ser esse. Tem que ser esse. Tem que ser verde. Não tenho explicação. Tem que ser esse. É o verde de gorfo, mano. É o verde de gorfo. 100%. 100%. É o verde de gorfo, mano. Cores primárias? Cara, eu sou artista. Quer dizer, eu sou, né? Mas, cara, eu não pinto pra saber mistura de cor, né, mano? Onde você quer ir? Cara, eu vim pra cá. Mano, tem que ser esse. Tem que ser esse. Tem que ser esse. Se não for esse, para, para, para. Daí eu vou abrir um walkthrough mesmo, hein? Vambora, mano. Deixa eu ver se ele vai falar alguma coisa. Ah, falou porra nele. Eita, ele falou! Ele falou! Mano, recorde, 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 recorde. Tátia, eu fiz tudo isso. E ganhei uma flaca. Não, calma, eu quero ver que flaca que eu ganhei. Mano, na moral, velho. Bruna, brápido sem bits. Ué, ela é sua nova aqui. Só queria mandar um abraço. Beijo. Um beijo, Bruna. Obrigado pelos bits, tá? Seja bem-vinda. Brit, brápido sem bits. A sua placa de um milhão. Ou imagina, essa placa vale, tipo, doze milhões. Mas ninguém compra item nesse jogo, se não me engano E se ela quiser a placa por uma viagem? Não, não quer, mano Cara, seis mil é muito dinheiro, mano É muito dinheiro, seis mil Tá, a serra eu não usei ainda, né? A luneta também não sei pra onde que eu uso Provavelmente vai ser depois Isso daqui eu não sei pra que que serve também Os drinks já foda-se, né, mano? Nossa, agora eu tô com muito drink, mano Isso, mistura Chacha, eu não sei o que fazer de novo Me perdi, eu não sei, mano Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer E se eu meter um Hzinho como quem não quer nada? Só uma diquinha Porra, né? Como quem não quer nada, mano? Né? O cara não se aguenta? Ah, cara, é muito difícil, mano Escreve hoje aí Hoje Ah! E se a gente vendesse a placa? Dá pra vender, não é possível, mano Ou eu fui escrever hoje, mano Sem querer Onde que vende, mano? Deve ser no cara aqui, né? Tá, mas como que eu vendo? Oh, imagina que ele cobra 6 milhões Não, 6 milhões Quanto você me daria para essa placa? Não estou interessado O que você quer dizer? É worth a mentira Para uma lumpa de pássaro em uma espécie? Hum Isso não é apenas uma lumpa de pássaro Tem um cuspe da pessoa Que matou o Lechuk É Quanto que ele vai me dar? Ô, louco! Calma, quanto que eu tenho? Caralho, Charles Eu sou muito rico Ah, o mapa dele é 6 milhões, né? Não 6 mil Mas agora a gente consegue flertar um barco com ela, mano É, ela fala mais alguma coisa? E ela vai me levar, né? Eu acho Não tenho muitas opções Vamos direto, vamos direto Tenho, tenho, tenho Tá, Charles, a gente quer ir 39 norte Aqui O naviozinho mó bonitinho dela, mano Ó, que bonitinho o naviozinho dela, mano Eu acho que é isso, né? Ei, eu posso lutar o meu barco por 10 minutos Ah, tem que ser aqui Ó Ó Ó, o fundo do barco dela era de vidro também É... Eu acho que eu errei, hein? Errei? Errei porra nenhuma, caralho! Vambora, mano 100% Chato 100% confirmed aqui Fica tranquilo É... Ah, o cara quer isso daqui, né? Da frente É... Monkey Head Ah, provavelmente eu vou ter que serrar a cabeça do macaco Não, só arrancar mesmo E guardou, mano Tá É isso, né? Acho que não tem mais nada pra cá Será que tem, mano? Pôlego infinito Ele segura a respiração por 10 minutos, mano Fica tranquilo Aí, pronto Pronto, Easy Game Agora... Pegamos mais uma parte do mapa Só que eu ainda não sei travar o barco Ah Eu preciso da madeira e do martelo do marceneiro pra prevar Opa Cate dois, hein? Temos dois mapas Agora a gente vai lá no marceneiro Porque eu preciso conseguir comprar dele Puta, será que ele me vende, mano? Onde você quer ir? Mais uma vez Uh, uh, uh Ah, Luchuck, senhor Eu só queria reportar que nós acabamos de construir a nova chambre de tortura que você solicitou Dez minutos pra terminar agora, será que é dez minutinhos? Uh, não Bem, tem uma outra pequena coisa Eu acho que isso tem a ver com a captura de Gui Brasher Bem, meio que Você permitiu ele encontrar a segunda peça de mapa, não é? Uhum É, esse cara vai de vez Mais uma hora, no mínimo No mínimo Nada, mano Eu não entendi como ele conseguiu afundar tanto assim Cara, é que assim, não sei se te contaram Mas é que isso daqui é um video game Oh, cara, eu quero comprar, mano Como é que eu compro? No, thanks I can't move it It says Woody That's me Get your hands away from there It's not a toy I don't think you'd like that What a cute little stool It's adjusted to my height Será que ele quer a serra? No, thanks I got my own Cara, é muito foda O cara tem tudo, mano É, você que fez, mano Ficou bom mesmo, viu? Tá, o que eu vou fazer pra ganhar um bagulho do marceneiro, mano? Dá um pau pra ele Dá outro pau pra ele Chate, e se... Chate, e se... Eu need o que? Esse daqui foi inteligente, hein, chat Esse daqui foi inteligente Vocês viram que impressionante? I don't think I should cut that O que eu tenho que cortar pro guaxinim vir atrás de mim, mano? Eu tenho que quebrar alguma coisa de pau, mano Mas eu não sei o que A perna do cara Não, é muita maldade eu serrar a perna de pau do cara, né, mano? Ah, custa nada tentar, né? Meu Deus, eu vou mesmo Meu Deus, eu só errei a perna do cara, chat Tadinho, mano Calma, agora eu mando o marceneiro vir aqui arrumar, né, mano? Porra Nice, não, não, aqui é o cartógrafo, mano Falando do presente 5 horas de jogo, 30% Me respeita, já estamos nos 60% Eita, ele já foi embora Agora a gente pega o martelo Pega as prego Vamos pegar Pega o branco também Não dá Pega isso daqui também Pega essa placa aí Não Pega Pega isso daqui Pega o calendário Tá bom, acho que já pegamos tudo que dá, mano Vambora, vambora, vambora Não tem como você salvar o jogo pra saber quantos por cento você tá Calma aí, deixa eu resolver mais um enigma aqui Eu salvo, mano Vamos lá pra... Onde fica o... Buri, 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 buri Buri, buri Gui pro Brá plus 9 Kaique, Brá plus 17 Calabrim, Brá plus sub Jenny, Brá plus 34 Ó, agora, chat A gente tem que conseguir prender ele, mano A can... Ah, esqueci a câmera Take it from me I'm as claustrophobic as they come And I love it in here Cadinho, eu fiquei com dó Ah, vou abrir Help, I can't get out of here It's nailed shut No, abrir, abrir A joke's a joke Now get me out of here Aw, I touch you It's already nailed shut Open this coffin right now I nailed them in there pretty good Don't think I can get them out Ah, I touch you if I've got... Used with a teflon gasket Oh, Lord I'm doomed Anybody I really am claustrophobic Someone's going to pay for this I'd bust out of here But the dang thing's built too well Well, if I had to be stuck in a coffin At least it's the deluxe model Hmm, really is pretty roomy in here Maybe I'll take a nap Ai, mano Three hour tours Cara, ele tem que testar o produto que ele vende, né? Cruisers Agora a gente vai... Qual cripta que é essa chave, mano? Stan's Cozy Crips A place to spend eternity Not a fortune Where do you want to go? Scab Ai, ai, preciso mijar de novo, hein, mano Tá, agora a gente só tem que achar que cripta abre essa chave, né? É essa, porque a única que é cripta é isso Aí, ó Use a game Eeeeee Eeeeee Cara, tem uns pés pra fora agora que eu ouvi no original também Tem, tem, mano Aí, aí, eu tenho que abrir os caixões Cara, você tem que achar o do mapa, mas qual que é o do mapa? I'm not opening up one of these without good reason Nenhum desses é o do mapa É esse Qual que é o motivo que eu tenho pra abrir, mano, agora? Qual que é o motivo? Chate, eu não sei o motivo, mano Eu não sei o motivo pra abrir, mano Eu sei que um dos caras que tinha o mapa Eu não lembro quem falou Quem que falou? Um dos caras que tinha o mapa Era o Raimundo Churusbango Eu esqueci o nome dele Salvar o jogo, né? Vamos ver Chate, pelo menos 60 Pelo menos 60 Chate, estamos 63% O Alan do passado tá quase perto do Alan do futuro, né? Nossa Ai, agora eu preciso pegar o livro Ah, eu tenho que saber o coach dele A citação dele E é o livro que tá na barriga do cara Na Fat Island, lá Como que eu vou tirar o livro da barriga do cara, mano? Como que eu vou tirar o livro da barriga do cara? Zap do Dino? O que ele mandou, mano? Deixa eu ver Ô, louco! Chate Chegou Coisas Insanas Chegou mais Eldinha Acho que falta chegar só mais dois Daí vai faltar só apenas o Eldinha O Cardinal of Time Big Box Completinho Completo Zeradinho na caixa Entre contato com o pai Completo manual Fita Em bom estado Falta só ele Vamos Vamos Só ele falta Só ele falta Vambora 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 Cadê o Big Box? Não Não existe Não existe Cara, você que tá assistindo esse vídeo no YouTube Provavelmente você já tem mais de 30 anos aí Vamos supor Cara, você era na circo Quando lançou o Zeldinha Provavelmente você comprou um Zelda O Cardinal of Time Big Box E guardou até hoje Em ótimo estado Eu compro Entre em contato comigo Por um preço justo É caro É caro não É claro, né? É caro também Mas por um preço bom, né? Baixo Preferência That is a nice looking beard It's my dad Não é teu pai Famous pirate quotations Muu Muu Spaghetti pie No ink Nothing much to write about anyway I don't think I should use it indoors It's my dad Caro, não dá pra eu pegar It seems to go off before stuff comes out of the tube There's food or something stuck in the drain Eugh There are crumbs and condiments all over it No, you can't have a bite With mine Get your own, mother Just back the truck in Hello I'd like a hundred gallons of butterscotch topping, please And I promise cheese and chocolate sprinkle in every pot Puta, perdi Igual Indiana Jones Eu já tinha feito isso, eu não tinha não Famous pirate quotations Happiness is a warm manisee Commander Buttonhead Kiss me, I've got scurvy Barney Gout Darn Fester leech Violets are blue Roses are red We're coming aboard Prepare to eat lead Old skunk eye Mouthwash We don't need no stinkin' mouthwash Rapscallion Tá, é o do protetor bucal O do cara Então a gente vai ter que ir lá no protetor bucal Que é o último Caramba, chato Oh, estamos metendo progresso Vamos chegar no 74, hein Vamos chegar no 74, hein Porra Cesar, Apple One Mas acho que hoje a gente vai mear de terminar, hein Quer dizer, não que ela vai acabar agora, né Pelo amor de Deus Mas eu acho que só amanhã Amanhã a gente mete um overwatch No fim da live a gente termina Se Deus quiser tem que terminar amanhã, né, mano Então minha mãe não vai deixar eu jogar mais, mano Zera hoje, será? Mano, hoje Tenho minhas dúvidas, viu, mano Eu tenho uns 47% de dúvidas, mano Mas amanhã a gente tem o overwatch Daí depois do overwatch Lembrei É aqui Tô tentando lembrar, mano Mas daqui é um pouquinho mais longo, né Que o primeiro, mano Flick, 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 flick Tá, agora Eu vou conseguir abrir Esse aqui É esse É o último Aí o mapa Cadê? Vai jogar overwatch Real oficial É overwatch 2, né Cinzas? Zilty It's my dad Não é teu pai Zilty E por que que eu peguei cinzas? Ah, mano Na moral Cache, me perdi Não entendi agora, mano It's my dad Não é! O que que eu faço com as cinzas agora, mano? Não é possível isso Não, isso não é nem um pouco possível, mano Cada 5 minutos eu ouço o Alan falar isso Cara, que esse jogo é muito mais difícil que o primeiro, velho É porque são 3 ilhas diferentes, mano E os puzzles Puta, que pariu É muito difícil, cara Isso daqui Isso daqui O cérebro entra em parafuso Igual um macarrão, mano O que que eu faço com cinzas, mano? Zilty Zilty Era pra ter um mapa ali dentro Né? Nossa O H sabe? Não Não, eu não vou apertar H de novo Porque é muita vergonha, né, mano? Pelo amor de Deus Gustavo, vai pelos 22 Esse é o jogo do One Piece? É Não vale a pena eu apertar H de novo, mano Tá Eu acho que eu devo ir falar com ela, chat Aqui Porque aí ela Ela restaura ele, né? Vai acabar nunca Cara, já tamo quase onde o Alan do passado tava, mano Já tamo quase onde o Alan do passado tava, mano Overwatch com um amigo Não sei quem vai jogar Overwatch amanhã Mas eu queria jogar, ela falou Ver se o Dino vai ter o jogo Não sei quem mais vai ter Funcionou, funcionou Funcionou Ué, mas o jogo não apertou, não mostrou aqui? Eu deveria tentar encontrar uma poção Uh-huh Ah, uh-huh Você precisa me trazer um sample Dos os ossobjetos Antes que eu possa misturar você Um batch Eu tenho os ossobjetos De alguém que eu gostaria de ressurrecção Right aqui Traga-os para mim Agora Há apenas um pequeno problema Eu esqueci da receita O que? Há muito tempo Eu não tenho esse livro Quanto um dragão Agora eu vou ter que ir na porra Da onde? Porra aqui, porra ali Na biblioteca, né? Pegar o livro de receita De voodoo Eu acho que eu vou ter que ir na biblioteca, mano Acho não, né? É a única coisa que dá pra fazer, né, mano? Porra, Gustavo Eu já tinha lido Kiberik, Brápolos 11 Cesar, Brápolos 1 ano É, Office Now, Brápolos Sub Vini, Brápolos 10 também Ah, eu preciso mijar, mano Faz tempo que eu tô precisando mijar O que eu ia fazer mesmo na biblioteca, né? Onde que fica a biblioteca? Ah, lembrei Where do you want to go? At Island Tá, agora Qual que é o livro de receita voodoo? Deve começar com o V De voodoo Cadê V? Não dá pra pegar? Caralho Receita voodoo Não Eu acho que eu vou tentar uma biblioteca diferente Viscos fluidos que você pode fazer em casa Hmm, eu tenho que lembrar isso Eu acho que é isso, né? Eu acho que eu vou tentar uma biblioteca diferente Eu acho que é isso, né, mano? The Joy of Hex Hmm Eu tenho que lembrar isso Tem esse também Eu vou levar todos Vai que, né? Fomos em cookies Fomos em recipes E fomos em... Voodoo, né? Tô usando o que deu pra pegar É de receita e voodoo, mano E... E... E cooking Mas enfim, eu vou pegar, né? Pardonme, miss What do you want this time? Querida Eu gostaria Hum, será que eu vou ter que devolver livro? Não, que eu tenho que fazer isso É isso Tem que ser esse, tem que ser esse O outro acho que não é, não É que eu vou ter que devolver livro, eu acho Né, mano? Ah, não Já devolvi Tá safe, tá safe Vamos levar todos Precaução, né? Ixi Chegou? Boa, boa, boa Não, tá bom já Tá bom, tá bom Ela se diverte Ela se diverte, né, mano Trabalho pra ela É apenas uma diversão Pegar livro Rolando a cadeirola Tá Era aqui mesmo Ou eu me perdi? Ah, era aqui, era aqui Aí, aí Mano, tem que ser isso Esse jogo é muito bom Esse jogo é bom pra caralho, mano Muito bom pra caralho Inclusive, eu acho que os Point and Click Deveriam retornar Com força total E ser os novos Battle Royale Entendeu? Em vez de lançar 15 Battle Royale Tinha que lançar 15 Point and Click Por ano, mano Imagina, mano Nossa Que mó legal, mano Tem uns, né Tem depônia, né E tal, mas Point and Click Royale Imagina Criançada não curte Então, isso que é foda, né, mano Sim, eu tenho o seu livro Eu acho Tem que ser esse Ah, e como é que eu utilizo Essa situação no cara Onde que eu uso isso? É no caixão dele? É É no caixão dele, provavelmente Vambora Artilus virar pelo 5 Ratox virar pelo 100 bits Olha o criativo Calma aqui Criativo, mano Finalmente, criativo Apertar H é criativo? Não, eu já ia fazer isso, tá, Chate? Então, tanto faz Acaba hoje? Será? Não, hoje Acho que não vai dar, não, Chate Só se eu for até 11 de novo Meia-noite Mas eu não vou, não, mano Hoje não Amanhã Amanhã é bem pior Que a gente termine, mano Será que eu tenho que abrir o caixão primeiro? Não, já deu, já deu Ah lá, ah lá Voltou à vida Sua saúde está bem passada Você navegou pra terra de pés juntos Você vai fazer hot dogs pra São Pedro Tá mais frio que salsicha crua Tá mais fingido que repolho em conserva Tá mais verde que folha de alface Tá mais duro que pão velho Tá tampado e gosmeito Como pó de maionese vencida Ele vai me dar a chave da Ó, que da hora, mano Terminar de ler Grande Sertão Veredas Aperfeiçoar a tecnologia Que cozinhar salsicha Fazer um herdeiro pra ganhar a bolsa salsicha Dar sua parte do mapa Cara, o cara já tá morto há três meses Já nem tem gás mais, mano Nem tem gás mais, né, mano Ô, fala pra vocês, mano A localização que o pessoal que traduziu esse jogo fez Tá insanamente, velho Insana Impressionante, velho Impressionante Pena que eles não traduziram tudo Eles tá em beta a tradução E não lançou inteiro até hoje, né Vocês viram que, tipo As coisas aqui não tá traduzidas, né Mas os diálogos que é o importante pro jogo tá, né Então Mas, cara Muito bom mesmo, velho Que isso, velho Que livro cita no original Ah, dava pra ter visto Esse é algum livro O famoso lá Esse pá, mano E eles adaptaram tudo pra nós Muito bom, mano Vamos lá Na lojinha dele, mano Cara, não é que ele deixou o gás aberto mesmo Tá, não tem mais nada pra eu clicar aqui, né Já fechei Não, vamos deixar fechado, né, mano Gás tá caro, tá caro, né, mano Pronto Agora a gente volta lá Três meses o gás saindo Três vezes nada Opa Opa O cara nem existia mais Onde será que tá vindo esse gás aí, mano Porra E aí, Major E aí, Major Não, é Maio Maio, Maio, Breá pelos oito, mano Falam que com oito meses ele lê Oito eu leio Oito é cem por cento Amaral de Embriá pelos trinta e seis Naio, Breá pelos vinte e nove Muito obrigado, tá Obrigado por ser companhia Mesmo nos dias mais difíceis Obrigado, Naio Espero que seu dia seja bom, mano Ou amanhã vai ser Bom, agora espero que ele me dê a parte do mapa, né, mano Bom Você estava certo, o gás estava na Eu o cortei Obrigado Eu acho que onde eu vou Eu não preciso dessa mapa, de qualquer forma Cate, falta um pedaço de mapa, mano Deveu meter um Terminator ali ainda Cate, falta um mapa E esse último mapa Eu não faço ideia como pegar Porque tá na cabana Que eu tenho que atravessar o rio O mar lá Como que eu vou Eu tenho que fechar a cachoeira lá, mano Ou fazer alguma coisa na cachoeira Mas eu tenho Será que é com a chave? Será que é com o martelo, mano? Será que é com o martelo, mano? Oh, oh, mano Mano, será que é com o martelo? Qual ilha aqui é o bagulho? É essa? Deep within Lechuk's Fortress Blah, 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 blah Largo Uh, you called for me? Is it true that Guidebrush Threepwood Has found the third piece of the map To Big Whoop? Ah, yes, sir I was about Why did you not come And tell me yourself Well, I was trying to confirm That he really Largo You have been my trusted henchman For many years But I won't hesitate To drag your entrails From behind my ship If you do not bring me Guybrush Before he finds that treasure I can't reach it É, aqui A gente tem que Fechar a água Dessa cachoeira Daí a gente vai entrar Num buraco E vai ter um cano Lá embaixo Tá, tipo, eu não lembro? Eu lembro, mano Isso eu lembro Só que pra fechar aqui Como que eu faço Cátia, eu não sei O que eu mais faço Não é teu pai Ai, como que eu faço Pra... Eu não acho que Eu não acho que eu deveria Cutar isso Não Eu não posso mover O que é isso Fazendo em uma Pirate game O que é isso Fazendo em uma Pirate game Eu não posso mover É meu pai É meu pai É meu pai E ele não parece Open Eu não posso Pega isso O que é isso Fazendo em uma Pirate game Fiquei no H Sem querer Eu tava apertando Todos os atalhos Do jogo Eu juro Eu já sei Que eu tenho que fechar Isso daqui Mas eu não sei como Eu juro Não, dessa vez Eu não tô nem brincando Eu tava apertando Aqui os botões de atalho Eu não sei qual que é o Nossa Mas cadê o H Mas não tem Não tem Eu não posso mover Como é que eu fecho O negócio Mano Cate e se eu usasse Um animal E se eu fosse Lá no bar Tá ligado Pegasse o O Jojo Pegasse o Jojo E levasse aí Mano Hã? Essa ideia Veio do nada Cara, por que Me parece, Matheus? Veio do nada Eu tive um Putz Foda 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 pra caralho Hã? Vamos aqui no bar Gente, mas convenhamos Me fala pra mim Quem que ia pensar Fala pra mim o seguinte Que pessoa no mundo Que vê um hidrante E fala Nossa Imagina se eu usasse Um macaco Pra fechar ele Pois é Provavelmente duas pessoas No mundo Ah, fala sério Monkey Ranch Então Sim Faz sentido em inglês Mas mesmo assim Mas o cara Não deixa eu falar Com o macaco De qualquer jeito Mano Mesmo assim Chat Não é literalmente Um macaco Né, cara É igual Você precisa Levantar um carro E você pega um macaco Pra levantar o carro Não, cara Não é porque o nome É macaco Que é um macaco Literal, né, cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não Eu não sei pegar o macaco De qualquer jeito Como é que eu faço Pra conseguir o macaco, mano Chate, eu não sei Pegar o macaco, mano Isso se for esse macaco, né Vai que tem outro, mano Vai que existe outro macaco, né, mano Não é teu pai, cara Cara, jogo falso, né, mano Cadê o macaco tocando piano aqui Pois é, não tem, mano Apagou o fogo Agora que eu vi É, não sei, mano Não sei Vamos tentar entrar aqui de novo O que é que escreveu ali? Que pena que escreveu algo Que eu não precisava saber, né I don't want to get the monkey mad It's a metronome No thanks Too many bad memories of piano lessons I don't want to hurt him I wouldn't want to do that To an instant monkey E se não for esse macaco I don't want to disturb him E se existe outro macaco no mundo, mano E se existe outro macaco Vambora, 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 vambora O que é que escreveu ali? Deve ser bug É Cara, como que eu vou pegar esse macaco? Como que eu vou pegar esse macaco, mano? Eu tenho a banana Isso me lembra de uma história sobre uma garota de farm E não, não importa Mano, como que eu vou pegar o macaco, mano? Na moral Vamos embora aqui rapidinho Chate, se vocês precisassem hipnotizar um macaco, mano Porra, não é teu pai, mano Eu não acho que isso seria muito esportivo É meu pai Eu não acho que isso seria muito esportivo É meu pai Eu não sei como jogar Eu não sei como jogar É meu pai Como que se hipnotiza um macaco, mano? Eu não acho que eu sou muito esportivo para segurar o macaco e encerrar o cacete ao mesmo tempo Eu acho que eu sou muito esportivo para segurar o cacete e encerrar o cacete ao mesmo tempo Não sei, mano Joga uma banana nele Não dá, ele não quer Eu já tentei Ah, mas o cara vai brigar comigo Sim, sim Sim, isso eu fiz Isso eu fiz E o cara realmente brigou comigo Como que eu faço O cara não ver eu dando a banana para o macaco, mano? Não, obrigado Não, não tem a linha Não tem nada a escrever sobre, de qualquer forma Isso é uma beira bonita A beira de Hex Eu acho que é para os praticantes voodoo A escrita é muito tecnicamente para mim Banana com vara de pescar Eu já tentei fazer isso, cara Você não viu não? Eu já fiz isso Não acho que isso seria muito esportivo É meu pai Gente, eu não sei hipnotizar um macaco, mano Sem querer eu apertar Remy, não sobe no teclado Não, não Não sobe, não, não Ah, mentira Vamos lá Cara Quem que ia pensar em usar banana no metrônomo, velho? Ah, para com isso Para com isso Cara, não faz nem sentido isso, cara Me poupe, cara A banana é para o macaco, eu não posso dar Agora eu posso enfiar a banana no metrônomo e pegar o macaco Ah, jogo Aí você me fode Depois eu que sou burro Ah, olha isso daí, mano Esse jogo não faz sentido O pior é que tem um Point and clicks tem uns puzzles muito aleatórios, mano Esse daqui já Eu não lembrava que tinha uns bagulhos muito aleatórios assim Nossa, é muito aleatório, mano É bom para caralho, mas é muito aleatório Porra, velho Muito difícil, mano É... O que eu faço agora? Até esqueci Ah, tá Tem que pensar fora da caixa Tem que pensar além, mano Esqueci, acho que é aqui, né Tem que pensar sim, além, mano Mano, eu tentei dar a banana para o macaco O cara fica puto Mas se você botar a banana no metrônomo e pegar o macaco, o cara não fica puto Pô, o cara é muito foda Tem que pensar fora do H O que eu ia fazer mesmo? Até esqueci Ah, lembrei Cachoeira Não lembrava que jogo tinha tanta coisa assim O primeiro ele é mais... Faz... Os planos fazem mais sentido, né Não que esse não faça, né Mas daqui é mais porra É mais experimental as coisas Pronto, Jojo Ah lá Macaco duro Ah, mano, a moral Pronto, agora a cachoeira parou Ah lá Nossa, mano, a moral, velho Impressionante, velho Impressionante Impressionante Ah que vai ter um cano Eu lembro Ah lá, falei e eu lembro dessa parte Essa parte eu lembro Quer dizer, eu lembro que tinha cano, né Eu não lembro o que eu tenho que fazer aqui, no caso Perdi o volto errado Ó o original, muito louco, hein Olha Chegamos Não, vamos primeiro na cabana ali Tem outra caverna ali Mas depois eu vou Deixa eu ver o original Olha que lindo Lindo, lindo, lindo Tá, essa cabana aqui Tá apertando pra algum lugar Pra onde que ele tá apontando? Hello, Mr. Monkey Uh, sir Oh well It's a grotesque monkey statue Olha, ele tá apontando pra lá mesmo Tá trancado? Não, tá aberto Yes, what do you want? Cheg I was wondering if I could come in for a minute What do you really want? Hmm I'm looking for a map I knew it Look, kid I'm sick of you would-be treasure hunters coming over here I just inherited this house two months ago And every single day All I've heard is Rap, tap, tap Do you have a treasure here? Why can't you people just go away And leave a retired pirate in peace? Please? No Aw, man Pretty please? I said no All I want to do is come in for a minute Leave me alone I won't touch anything I'm tired of being hassled I'm guybrushed three Must have given you for a map Prepare to die I don't know what my face So You want a sword fight, do you? Sword fighting's for wimps, weenies, and sissies Giving up so easily? Wow, this game's a cinch I have a better way to solve a dispute Real pirates solve their differences with a drinking contest Drinking contest? Come on in I'll get us set up This is my special grog I don't want an empty frame I hate having to waste it Here's your drink From what I'm told Nobody can drink the special contest grog Without feeling faint But I've been practicing You know, most of the treasure hunters Just leave when I ask them to But you All gone It'll get you places in life, boy But it won't get you into my house Are you sure you don't want to back out? No thanks I'll be fine Oh, this I played, I played This I played, this I played This I played, this I played This I played, this I played Now it's your turn This I played the first Come, Le Maior É Já foi, mano Easy game Caralho Esse daqui Não tem nem como falar, hein Esse daqui eu dei aula Deixou Ops Vai pegar esse daqui? Ah Vermelho Tijolo Por que tijolo? A brick É uma brick É uma brick Eu não quero levar isso Por que tijolo? Ele certamente gosta de seu rum Esse é o sapão aqui Relaxa Tá em cima, né Zeruela Não, cerra essa porra Então Foda-se Esse banquinho aqui Ah, que eu tenho que fazer Essa giromba aqui Opa Tem um pagode secreto O mapa tava ali O mapa tava ali Cês viram? Cês viram o mapa ali? Eu vi Ai, como que eu vou pegar Esse mapa, mano? O cara ainda não finalizou Ô, Natasha Tudo que é bom Leva tempo, tá? Tudo que é bom Leva tempo Nada que é bom É feito do dia pra noite Nossa, agora vai ser Três anos Pra eu pensar Em alguma coisa aqui I don't think that needs a paddling Looks like a tree to me It's my dad Não é teu pai Ai Just like the trapdoor I had when I was a kid Nossa, esse daqui ficou difícil, hein I don't think it'll work with that A brick is a brick is a brick Cara, qual que é o segredo disso daqui, mano Qual que é o segredo, mano Nossa Alan, você vai até 10 e meia Porque eu acho que você termina Caio, você tá louco, né Como que eu vou terminar até 10 e meia, cara It's stuck Cara, tá completamente fora de si It's stuck Mas tem 15 minutos menos, né Mais, quer dizer Pra 10 e meia, mano Tá louco, mano Deixa eu ver esse caminho aqui Nossa, eu preciso mijar, mano Chate Calma, que? Eu não quero um espelho vazio Não tem nada que usar para olhar Não tem nada que usar para olhar Não entendi Não entendi Vou usar o espelho aonde Hã? Qual que é o sentido disso? That is a nice looking beer One thing's for sure I am never shaving this off Pra que que eu usei o espelho ali? It's my dad I wanna carry that around I'm not a mason Pra que que eu botei o espelho aqui, mano? That is a nice looking beer One thing's for sure I am never shaving this off Pra que que eu botei o espelho ali? A caverna lá fora Burro? Cara, por que você não me chama de burro, trilionário? Você percebeu que não dá pra entrar, cara? Você percebeu que não dá pra entrar, seu Zé Ruela? Oh, seu Zé Ruela Ainda me chama de burro, mano Na moral O cara é muito forte da realidade Ainda me chama de burro, mano Não, calma aí Deixa eu meter um Hzinho rápido Cara, não faz nem sentido isso Calma Calma Calma, 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 calma Não, 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 não Não, não faz sentido Me desculpa Eu abri a janela Mas pra que que eu abri a janela? Cara, eu já sei onde é que a passagem secreta Eu já sei que é ali Ou será que tem outra? Uma mais secreta ainda Eu tenho que fazer o raio de luz entrar Bater no espelho, refletir Cara, que puta cérebro Que puta cérebro Giant de Brazooka, né? É, mas que merda isso daí Porque eu já sabia, né? Ou ter um tijolo especial pra apertar É um tijolo secreto pra apertar, será? É esse aqui Ah, era todo um segredo tijolo Era todo um tijolo secreto pra apertar, mano Pra virar a situação certa Cês viram? É, a gente tem o mapa inteiro agora A gente tem que levar ele pro cartão Eita, pô, veio a mão junto Onde é que fica o tesouro? Ah lá, onde é que fica? Ah, eu preciso mijar Meu Deus Xzão, xzão Xzão, xzão Nossa senhora Ai 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 Nossa, tô com fome agora Não quero só mijar É chato Acho que esse daqui vai ficar pra onde? Pra tomorrow, né? Amanhã a gente mete um Overwatchzinho E depois a gente termina Acho que dá Não Pô, se eu não terminar amanhã Até porque Dá certinho Você vai me perguntar Por que, senhor Alan? Porque quarto Eu já não ia jogar ele, né? Eu não ia começar o dois ainda Então vai A gente tem tempinho Pra terminar amanhã Qualquer coisa Overwatch 2 amanhã A gente vai jogar Uma horinha termina e nem é meme Ele não vai me impedir Antes do cartógrafo Nós já chegamos Acho que eu tenho que dar o mapa pra ele, né? Oh, hello, Mr. Brush Would you mind if I just looked around? Oh, no Be my guest Ó, tenho tudo Yes Jogou a Alpha Do over 2 Joguei nada, mano Mano, o cara Tá fazendo Uma poção Do amor, velho Quando eu chegar Vão ter roubado o mapa, né? Vão apostar Oh, deixa eu salvar Só pra Será que o Alan do Futuro Chegou junto Do Alan do Passado Umas 3 horas depois, né? Caralho, mano Como que o Alan do Passado Era tão competente? Não, tá errado isso daqui Acho que eu tava jogando Pela segunda vez Não tem outras explicações Daí, mano Duvido Não, não Não Não, não, não Eu tava jogando Pela segunda vez 100%, 100%, 100% 100% Foi engolido Pelo Alan do Passado Mano, não Não tem outras explicações, mano KitKat vai por 5 meses 5 meses Essa lavagem de dinheiro Pega a nós, Receita Federal É, disclaimer Essa mensagem Eu fui lida do chat Não condiz com a realidade minha, tá? Pelo amor de Deus, né? Caralho, mano Uma mensagem dessa, mano Tá louco Rafael Abrae, pulos 11 Cara, eu não cheguei Onde eu tava ainda Eu tava na parte 3 Cês viram o Alan do Passado? Não, eu não cheguei aí 3 horas nem Mano, não 3 horas e 50 Não, não, não A não ser que eu tinha Acabaram de jogar a versão Não, sei lá, mano Pô, 2010, mano Qual o Alan do Passado fez? Back again, Mr. Threepwood Wally sent me to pick up some love potion Oh, ok Cara, por que que as vozes O jogo era de 2010? Esse jogo é de 95 ou 96, cara É que esse remaster eles lançaram Eu acho que foi em 2010 Que se meu save é de 2010 Provavelmente foi quando ele lançou Porque, né? Óbvio, quando lançou o remaster Eu tava louco pra jogar Então eu imagino que o remaster Tenha lançado É de 91? O 2? Não, mano Tá louco O 2 é de 94 95, não? É 95 É, vamos lá Que ele foi sequestrado, né? É de 91 mesmo? Nossa, eu jurava que é 95, mano É saber mais que o Google? Caralho, cara Calma Eu só perguntei, mano É um vendedor de coca... Uh Não, calma, calma Tem que ter algum segredo aqui Ah, também É burro, né? Mas chega perto, né? Zeruela Eu peguei outro papel? Por que que eu peguei outro papel, mano? Não é teu pai, cara É, chat É o seguinte, viu? Posso falar pra vocês? Me perdi de novo, mano Ó, gente Tem fósforo e uma bomba do amor, mano Ele quer usar a bomba do amor na Elaine, mano Na moral Não é possível E agora? Como é que eu vou pra, 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 pra Lugar lenho? Eu vou ter que meter um H, chat Um H rápido, assim Vocês nem vão ver Cara, é Eu já, literalmente Acabei de fazer isso Eu literalmente Cês viram o quê? Cês viram o quê? Deixa eu entrar aqui Rápido Ninguém vai ver nada Cara, não faz nem sentido Eu acabei de vir do pântano Por qual motivo Eu voltaria pro pântano Pra procurar pista Não faz sentido Ah, tem uma caixa aqui Ah, entendi To o o que você quer dizer O que você quer dizer? Care of? Lechuk's Island Getaway and Spa Contents? Miscellaneous voodoo supplies Oh, acho que tem algo que se movendo aqui Hey, Rich Eu certeza poderia usar uma mão com esse Uh, looks like another box of live snakes Sounds like it, too Well, let's get it on the truck Chat, parte 3 Alcançamos o Alan do passado In the small crate of voodoo supplies That would be his home for the next five days and nights Guybrush is forced to eat bat lungs And eel bladders to stay alive É, eu vou atraser umas 3 horas só É, eu vou atraser umas 3 horas só Ah, o Guybrush and the rest of the slithering cargo Are delivered to the very doorstep Of the Caribbean's most fearsome villain Living or dead The ghost pirate Lechuk Ah, Lechuk's crate of voodoo supplies You know, we usually don't deliver out this far And you guys fucking for a tip Well, we figured since Well, you figured, Ro É uma big box Cara, definitivamente é uma big box isso daí Gee, what a butt Agora, se dentro da big box Tem um zeldinho, um carnal of time zeradinho Completo big box Entre em contato comigo E Jana Jones também, mano Chat, mas enfim Se patamos bem por hoje Eu acho que a gente alcançou o Alan do passado, viu Deixa eu confirmar Cat Nós passamos o Alan do passado É oficial Passamos o Alan do passado Só que o Alan do passado, porra Em 2 horas a menos Fez muito mais que a gente, né Que isso, velho O Alan do passado tava muito on fire Nunca vi isso Tchau Tchau Tchau